Hora de conferir a previsão do tempo e hoje quem conta pra gente é a Samanta Linhares, da Somar Meteorologia. Boa noite, Samanta. Boa noite, Yasmin. Boa noite também a todos que nos assistem. O predomínio é de uma massa de ar mais seco e frio sobre o sudeste do país, que vai manter as temperaturas, principalmente as temperaturas mínimas, mais baixas nos próximos dias. No Rio de Janeiro tem previsão para algumas pancadas de chuva nesta sexta-feira e também ao longo do final de semana, mas nada muito expressivo que ocorre de forma pontual. Amanhã, no Rio de Janeiro, a mínima de 21 e a máxima de 29 graus, com previsão para algumas pancadas de chuva. Chove também em forma de pancadas ao longo do fim de semana, mesmo assim as temperaturas ficam na casa dos 29 a 30 graus na capital. Em Teresópolis, mínima de 13 e máxima de 23 graus nesta sexta-feira. No sábado e no domingo, as máximas ficam em torno dos 22 a 24 graus e os dias começam bastante friozinhos. A mínima é de 13 graus ao longo do fim de semana. Em Nova Friburgo, mínimas também em torno dos 13 graus entre esta sexta e o próximo fim de semana e as máximas ficam em torno dos 23 graus até pelo menos o próximo domingo, também com previsão para algumas pancadas de chuva. E aí